Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tá tomado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de edad no flerte Adoro ver-te Menino vadio Pensão flutuante do Rio Eu canto pra Deus Proteger-te O afair César aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Tome essa tensão como um beijo Quando seu moço nasceu eu arrependo Não era o momento de me arrepentar Já foi nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lidar Como fui levando eu não sei explicar Ele me levando eu a me levar E na sua menina E na sua menina Ele um dia me disse Que chegava lá Olha aí 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 Calor que provoca de pino Tome essa canção com um beijo